Fiz um suco para o batata para ele ver como é que eu sou um bom aluno. Toma aqui, Rodrigo. Pô, você fez um suco para mim, cara? Não é a maioria dos alunos que não faz esse tipo de coisa. Não sei, é porque eu sou muito bonzinha. Obrigado, mas você vai ter que segurar aqui um pouco. Bebe aí, teu fio. Obrigado, velho, muito gentil. Puta, velho, o que você tacou aqui? Eu puxo de neite. Puta, você tacou gordura aqui, velho. Não, eu puxo de neite. Tá coçado, velho, puta. Big Unha. A nova escola.